A piquenique de elefante está no mercado desde 2005. E está conectada às tendências de moda, arte e comportamento. A coleção Inverno 2011 é essencialmente feminina, romântica e jovial. Então o tema da coleção esse ano é para onde o vento me levar. Eu me inspirei um pouco nas meninas da década de 20. Quis trazer elas para o que seriam elas na atualidade. Um pouquinho para as meninas, até pelo meu público. Aí eu fiz uns shapes mais retos, cintura mais baixas. Mas eu quis sempre mostrar que a mulher nunca perdeu. Por mais que ela buscou sempre a liberdade, ela nunca perdeu a sua familiaridade, sabe? As delicadezas e as peças românticas. Então foi bem essa a ideia do tema esse ano. Na sequência, conferimos um dos desfiles mais esperados do evento. O de Silmar Alves, que mais uma vez encontrou inspiração no Paraná para desenvolver a coleção. O de Silmar Alves, que mais uma vez encontrou no Paraná para desenvolver a coleção. Estive recentemente em Paris e Milão, nas feiras. E eu pude observar o quanto o nosso estado exporta qualidade em tecnologia, informação, a prática da execução de uma coleção, o remanejo das tendências. E isso me deixa muito afoito de fazer coisas com a cara da nossa terra. E aí E aí E aí E aí E aí